Olá, começa agora o resumo legislativo. Aqui você acompanhará votações de projetos, requerimentos, emendas e as sessões da Câmara de Venedores de Erechim. Confira nesse instante os projetos e requerimentos aprovados pelos parlamentares na sessão ordinária de segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2023, que altera a Lei Complementar nº 63 de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Aprovado o Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 11 de 2023, que altera a Lei nº 6.775 de 2021, que dispõe sobre a regularização de construções em desacordo com as normas legais, institui taxa de indenização e dá outras providências. Aprovado o Requerimento nº 4 de 2023, que requer envio de votos e congratulações ao Sr. Emerson Rafael Gale da Silva, pôs sua formatura em Arquitetura e Urbanismo na URI, sendo ele surdo de nascença. Eu fico feliz quando vejo que algumas pessoas enfrentam diversas dificuldades, não se desanimam e vão em busca de realização de sonhos, não deixam de estudar e estão propriamente preparadas para o mercado de trabalho e assim também levando seus conhecimentos e levando uma vida normal. Aprovado o Requerimento nº 5 de 2023, que requer que a sessão solene dê entrega do troféu girassol, mulher cidadã, conforme o Decreto Legislativo nº 304, de 22 de março de 2022. O meu requerimento, na verdade, conforme eu já havia informado na quinta-feira, é apenas para a gente alterar o horário da sessão solene em homenagem às mulheres. É um projeto já aprovado, porém, regimentalmente, ela seria realizada às 20 horas. Então, nós estamos antecipando uma horinha, em virtude do número de homenageadas também, para que a gente não se estenda muito ao tardar da noite. Aprovado o Requerimento nº 6 de 2023, requer votos e congratulações ao Sr. Cassiano Rodrigo Schimmel, pelo brilhante desempenho no 6º GP Brasil de Bochas, categoria Individual, em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Dessa forma, então, eu acho muito valioso essa homenagem para o nosso atleta, até para incentivar, porque o terceiro lugar entre os 600 atletas que disputaram não é para qualquer um. Então, é um atleta nosso, um atleta nato daqui, não é contratado de fora e merece essa homenagem. Aprovado a solicitação de deslocamento nº 5 de 2023, a cidade de Porto Alegre, no dia 27 de fevereiro de 2023, em representação oficial do município com o vice-governador. Hoje, a gente fica por aqui. A você que nos assiste, muito obrigada pela companhia. Siga acompanhando a nossa programação pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho